Olá, sou Filomena Camargo, arte educadora de Suzano. Nesta videoaula estaremos pintando um IP amarelo com tintas a óleo em tela. Explicações detalhadas de uma maneira simples e descomplicada durante o passo a passo, para que todos possam realizar sua própria pintura com criatividade e desembaraço. E ao finalizar, sintam o prazer de vencer os desafios que a pintura oferece, para quem irá assistir ou à aula. Vamos começar nossa pintura. Estou usando aqui uma tela com imprimatura e o nosso esboço de hoje é apenas a linha do horizonte, que fica um pouco abaixo do meio da tela. Estou usando uma tela de 20 por 30, estarei usando o pincel chato, macio, 14, para fazer o céu e a grama também. Então, o céu será um azul bem clarinho e o nosso gramado iremos usar a nossa perspectiva, fazendo bem clarinho aqui na linha do horizonte e vai escurecendo conforme se aproxima do primeiro plano. Tá ok? Então, nós temos aqui o primeiro plano, o segundo e o terceiro. Tá certo? Vamos, então, começar nossa pintura. Estou usando aqui o branco de titânio e o azul fita lucianina. Quem quiser pode estar usando o azul da prússia. Estou usando aqui? Música Fiz aqui o gramadinho usando branco com um pouquinho de amarelo cádmio, de cádmio, e fui descendo. Depois eu acrescentei um pouco de amarelo ocre, e depois um pouco de verde e viciê, e fui escurecendo conforme fui chegando na parte aqui de baixo da tela, que é o primeiro plano, um pouco mais forte o verde, tá certo? Parecendo um pouco mais do viciê misturado com amarelo ocre. E agora, vamos fazer o tronco do nosso IP, partindo daqui, vamos subir aqui, vamos usar o sombra queimada, e o pincel número 8, pincel macio. Então, eu me desço na misturinha lá, e venho fazer o tronco do meu IP. Não fazer um tronco muito fininho, porque terá bastante galhos. Então, eu seguro aqui na vertical, meu pincel viradinho na vertical, e vou fazendo o meu tronco. Eu sempre tenho que determinar onde está a luz, eu vou deixar a luz na parte de cima, dessa vez. Então, daqui, eu vou puxar galhos. Puxando. Coloque quantos galhos quiser. Vou engrossar um pouco. Não deixe ficar uma pintura muito certinha, deixa ele manchadinho. Não esquece de umedecer na misturinha, para que o pincel se deslize com um pouco mais de facilidade. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E vou compondo aqui cachos de flores. Então, repare bem no tom da cor aqui, olha. A cor da sombra do amarelo, eu tenho que usar na tinta óleo ou terra de siena queimada. Misturo, misturo, tendo o amarelo mais escuro, que é a cor de sombra do amarelo. E vou batendo, então tem pontas nas árvores, todos os galhos tem pontas. Só que eu não posso bater só nessas pontas, senão a minha árvore ficará peladinha. Então, agora eu vou compondo aqui o meu espaço, batendo nas pontas e também alguns galhos nos entremeios. Mas primeiro faremos as pontas dos galhos, quando tem dois pertinho, um perto do outro, um cacho se encontra com o outro. O que separa é a luz e o que separa é a luz e a sombra. Então, vamos compondo aqui a nossa árvore. Então, estamos pincelando apenas as áreas de sombra, tá certo? Aqui nos entremeios também eu tenho que estar batendo. Então, vou bater todinho nas pontas e volto pra bater aqui. Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 As flores. Vamos lá. 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 Vamos lá.